Domini, é seu quarto paredão? É, irmão. Quarto paredão. Tá ruim. Até agora foi que nem bolinha de tênis, né? É. Agora, diante de sua namorada. Os dois no paredão. Sabrina. Oi. Ai, primeiro paredão, né? Primeiro. Maior abroto, né? Isso foi o que a gente pensou no início. Puxa, tão bonitinha. Mas aí, além de suas curvas, com todo respeito, de seu sorriso alucinante, a gente começou a ver que tem uma pessoa muito legal morando aí dentro, né? Muito bacana. E aí você... proporcionou aí ao Brasil muito... Virou um xodó, né? Você e o Domini, um xodózinho do Brasil. O pessoal gosta de um casal, né? Por que será, hein, Domini? Tem que ter... Ah, todo mundo que dá conta de manifestar o que tá sentindo e tem coragem pra poder manifestar, eu acho que se torna bem quisto. Não sei. Isso é o meu ponto de vista, Tim, né? Meu pontinho de vista. É, você deu sorte, porque o Emílio também parecia bastante encantado pela Sabrina, né? É, nós conversamos muito a respeito disso, inclusive. É, né? É. Bom, Sabrina, com 60% dos votos, você foi eliminada, Sabrina. Obrigado por tudo. Obrigada, Alciedão. Obrigada, obrigada. Obrigada. Deus, por favor, eu sei. Eu sei o seu sucesso, tá bom? Tá bom. É um prazer. A gente vai ser bastante. Ah, Japão! Eu sei o seu sucesso, tá bom? Essa! Essa! Essa, menina! Le, 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 le.